Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais gameplay de PKXD, o amigo da onça tá aqui comigo... Um Tobias alegra muita gente, dois Tobias alegra muito mais! E aí amigo da onça, já vi que tá alegre, hein? Sim, Peter! E a gente tá aqui em mais um vídeo falando sobre a nova atualização de aniversário! E que pode chegar muita novidade, inclusive por moedas! Bom, todo mundo já sabe que esse é o quarto ano de aniversário do PKXD, certo amigo da onça? Sim, Peter! E a galera sabe também das coisinhas que o PKXD costuma dar nessas festas! Pois é, a gente inclusive tá usando presentinhos que o PKXD deu pra gente nos aniversários! Olha só o chapéuzinho, olha só que muito legal! O meu é do 1, né Peter? Olha, provavelmente sim! Daí esse daqui é do segundo aniversário, né? Que tem um pompomzinho diferente! E aí, turma, o que a gente tá querendo dizer é o seguinte! Muitos dos itens que já não são mais novidade podem chegar por moedas! Inclusive outfits também, né amigo da onça? Sim, Peter! E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente tem quase certeza que pode chegar e inclusive que pode ser um presente ou até mesmo por moedas! Tipo assim, uma coisa simbólica do aniversário! Bom, todo mundo sabe que uma coisa que normalmente chega na atualização é isso aqui, ó! É isso aqui, ó! Essa bolota gigantona aqui, ó! Uma IA comemorativa! Tá meio tímida! Aí, pronto! Uma IA comemorativa! Não é mesmo, amigo da onça? Sim, Peter! Porque a gente tava pensando, né? Se o PKXD fizer um chapéuzinho pro aniversário agora, não vai ser muito diferente desses! É, porque ó, padrão de cores pode ver que até às vezes repete, ó! O verde tem aqui, quase igual a esse aqui, daí o meu tem essa partecinha branca, o seu não tem, o meu tem pompom, o seu não tem, mas se tivesse mais um chapéu, ia ser mais um chapéu coloridinho, é verdade! Fica difícil, Peter, surpreender! Exatamente, surpreender! É isso mesmo! E se fossem também aqueles balões temáticos, a gente já conhece bastante também, né? Sim, Peter! E daí a gente pensou o seguinte, o que foi que aconteceu em quase todas as últimas atualizações? Pois é, vamos mostrar agora! E se a resposta que vocês pensaram aí foi... Inteligência Artificial de Companion acertou! Porque se a gente parar pra pensar, olha só quantas companhias chegaram em várias atualizações diferentes! Recapitula, Peter, recapitula! Ó, essa daqui chegou na atualização de Hello Kitty e é uma IA Companhia com um lacinho vermelho, certo, amigo da onça? Sem Peter! Aí o Plague chegou aqui na atualização de Miraculous! Que foi logo aqui, logo agora, logo agora! É, foi na primeira atualização de Miraculous! Aí a Tiki chegou também, né? Nessa atualização! É uma Companion também, né? Sim! Fica aí voando do nosso lado, tudo bom, tudo bem! Daí tiveram os Companions de arquivo XD! Sim! Admin! O do Admin, esse polvinho, e também o do Ninda, né? As babá deles! Exatamente! Companions que a gente viu que chegaram em atualizações temáticas! Aí depois de Gravidade Zero, também chegaram Companions! E aqui também, né? De Gravidade Zero! E depois, na segunda parte da atualização de Miraculous, voltaram mais Companions temáticos, né? Os Kwamis da atualização! Até do Rockmoth veio ali uma boboleta! Até do Rockmoth! Olha isso, turma! Aí esse daqui era da atualização de Valentines! A atualização que já teve um outro Companion também, uma atualização temática! E esse daqui era aquela atualização de Bugs, de insetos! Você se lembra? Foi a primeirinha essa, né, Peter? Se não me engano, chegou essa e chegou essa muito em seguida! Muito perto uma da outra, né? Mas foi a primeirinha, foi essa aí! Exatamente! E detalhe, a gente só conseguiu usar ela se usasse uma parte da roupa, você se lembra? Depois é que mudou, né? Era a roupa, já dava ela, né? Exatamente! Ô, Peter, mas uma coisa a gente sabe! Todas as últimas atualizações importantes, menos essa dos Pets, tiveram essas Companions! É, mas eu acho que essas dos Pets não combinaria muito, né? Ter um bichinho voando aqui, porque na verdade, quem acompanha a gente o tempo todo é o próprio Pet, né? Sim! O Pet já é o bichinho dessa! O Pet já é o mascotinho que acompanha a gente! Então, não ia precisar ter um Companion para a atualização de Pets! Mas todas as outras, como a gente mostrou ali, o PK-XD tá trazendo o Companion! Sim! Então, por que não trazer um Companion também nessa atualização temática de aniversário, não é mesmo? Ia ser bonitinho, Pet! Ia ser muito top! E a gente tá com a teoria de que sim, vai chegar um Companion e pode ser por duas maneiras diferentes! A primeira delas pode ser um presente, um presente mesmo da atualização! Sim, é porque você jogou e no final você ganha! Exatamente! Como a gente ganhou os chapeuzinhos temáticos também, como a gente ganhou o gorrinho de Natal, na atualização de Natal! E a segunda, eu acho que por moedinhas! Por quê, turma? Porque é como se fosse uma lembrança da atualização, um presente por ter jogado a atualização! E aniversário, né, combina muito com o presente, afinal de contas, o PK-XD faz aniversário, mas a gente tem que ganhar presente também, né? Claro, Pet! Porque nós somos cidadãos desse universo! Ô, Pet, e como você acha que ela viria com um chapeuzinho assim, uma Ia com um chapeuzinho? Eu acho que poderia ser sim, uma Ia no estilo normal, azulzinha mesmo, como tem também aquelas duas versões da Hello Kitty e de Bugs, tipo assim, sabe? Só que aí ela teria um chapeuzinho de festa, um chapeuzinho colorido! Pra dizer que você, que você jogou essa atualização! Exatamente, um chapeuzinho colorido! E aí ela ia acompanhar a gente desse jeito aqui, com um chapeuzinho colorido e todo mundo ia saber, né, depois que passasse a atualização, que você jogou no aniversário de quatro anos do PK-XD! Petter vai ter! Petter vai ter! Petter vai ter! Olha, e se você, e se eu não tiver, olha, escreve assim pra nós, se vocês acham que tem que ter! Escreve aí nos comentários se vocês acham que tem uma grande chance de chegar um companion de aniversário na atualização de quatro anos do PK-XD! E essa, então, já vai ser a palavra secreta! A opinião de vocês é que vai definir a palavra secreta! Certo, amigo da unça? Sim, Petter! Lembrando, mais uma coisa pra galera! Que o pacote Tobias, meus outfits e também vários móveis Peter Toys ainda estão na lojinha aqui do PK-XD, mas por tempo limitado, tia irmã! Ai, Petter vai acabar uma hora, Peter! E a gente não tem certeza do dia certinho que eles vão voltar pra loja, então se você quer muito adquirir esses pacotes, corra que ainda dá tempo, certo, amigo da unça? Sim, Petter! E se a gente descobrir mais qualquer coisa, a gente volta aqui e conta tudo pra vocês! Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo! Um abraço, amigo Petter e... Um abraço, amigo da unça! Tchau, pessoal! Tchau!